Alô! Ué, foguinha! O que tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bobeira hoje? Vamos dar um olha na praia Com a solzão, praia da barra É o avançado Que é o mano, não tem nem ferrar Me chamou de chefin Falou que quer sentar pra mim Me liga, tô distante Vem do convite, terei sorte Vem pro baile funk Vem pro, vem pro baile funk Vem pro, vem pro baile funk O chefe vai te javar Sweet dreams are made of years Who am I to disagree? Que isso porra? Tá louca de gato? Aba, joga, joga, joga Vai caralho, arrapa Arrapa, joga, joga, joga Vai, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Quem tem arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Quem tem arrapa, arrapa, joga, joga, joga Bota, bota, bota pra descer Que é o mano, não tem beleza Meu avançado favorito Me chamou de chefin Falou que quer sentar pra mim Me liga pro distante Vem do convite, terei sorte Vem pro baile funk Vem pro, vem pro baile funk Vem filhada, o chefe vai te javar Sweet dreams are made of years Who am I to disagree? Que isso porra? Ei, ei, ei Tá louca de gato Aba, joga, fica, joga Vai caralho Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Vai, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Quem tem arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Quem tem a rapa, a rapa, joga, joga, joga Bota, bota, bota pra descer Que o mano tem beleza